Música Deputados da Comissão de Normas Internas da Alerje aprovaram hoje a indicação de três candidatos para integrarem o mecanismo de prevenção e combate à tortura da Alerje. Na última sessão, há dois meses, os candidatos aprovados por uma eleição do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura foram sabatinados. A psicóloga Anne Cláudia Félix da Silva, o bacharel em Direito Erivelton Melquietes da Silva, um ex-presidiário, e Vanessa Figueiredo Lima, advogada, bacharel em Comunicação Social e mestre e doutoranda em Saúde Pública tiveram que responder perguntas sobre a experiência profissional e na área de direitos humanos. Ao todo, 17 pessoas se inscreveram, mas apenas os três foram eleitos. Nesta terça-feira, o deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Normas Internas, conduziu a votação para aprovação dos candidatos. Todos foram aprovados e terão um mandato para o período de 2024 a 2028. Estou muito feliz e honrada com o resultado. Foi uma seleção muito criteriosa, tanto da parte do comitê quanto da parte da comissão representada pelos deputados. Eu fui eleita com outros dois nomes, grandes nomes, da defesa de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro. Isso me honra muito. Então, eu espero que a gente faça um grande trabalho em nome do combate, da prevenção à tortura no estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade é grande agora para poder estar aí, somando junto com as outras companheiras também, que são nomes extraordinários na luta pelo combate, prevenção ao combate à tortura. Você que já esteve dentro de um presídio, você conhece bem a realidade, né? É verdade. Passa um filme na cabeça de quem anteriormente estava, né? Sabendo todo o histórico, todas as coisas que acontecem, e hoje está podendo fazer parte da política de prevenção e combate à tortura. Isso, para mim, é muito gratificante. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerja, integrante do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, falou sobre a escolha dos novos membros. Eu estou bastante feliz com esse resultado e espero deles bastante dedicação e empenho no trabalho, porque o mecanismo aqui da Alerja é o primeiro do Brasil inteiro e é referência para a nacionalização da política. Então, para nós, a responsabilidade de quem assume hoje essas vagas é de um duro trabalho e de um farol para todos os entes federativos sobre o que deve ser desempenhado. A gente sabe que as violações de direitos humanos em cárcere, elas ainda são comuns. Infelizmente, há muita herança de um Brasil colonial, escravocrata. E esse espaço tem que ser um espaço de ressocialização, de pessoas que cometeram qualquer crime que seja, possam futuramente ser reinseridas na sociedade, contribuindo para a sociedade como um todo. Então, o trabalho do mecanismo é fundamental para garantir essa perspectiva de ressocialização do sistema. Legenda Adriana Zanotto